Olá, eu sou o pastor Daniel Adams e hoje quero compartilhar uma palavra de fé, uma palavra de esperança para você. Mas eu quero convidar você, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, acione o sininho, dá o seu like para você receber notificações de novas mensagens. E a palavra que eu quero compartilhar com você está em João capítulo 12, verso 3. Maria pegou uma libra de bálsamo de nardo puro, um óleo perfumado muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos e a casa se encheu de fragrância daquele bálsamo. Maria estava tão grata pelo fato de Jesus ter ressuscitado seu irmão Lázaro, que foi um momento glorioso, quatro dias estava morto, estava lá no sepulcro Lázaro e Jesus chamou a vida e restituiu a vida. E agora Jesus, ele está na casa de Lázaro e tinha muitos convidados e Maria, ela tem uma atitude que aos olhos dos homens foi antiético, quebrou o protocolo, mas ela não quis nem saber. Ela faz um ato de adoração, um ato de honra ao Senhor Jesus. Ela quebra um nardo preciosíssimo, caríssimo e unge os pés de Jesus e enxuga com seus cabelos. E algumas pessoas ficaram olhando por ver aquele ato, porque não era comum uma mulher se dirigir ao homem, diante das pessoas, diante dos circunstantes, era antiético, era fora dos princípios, mas essa mulher, ela não olhou, não reparou o que os outros estavam pensando, achando. Ela queria honrar o seu mestre, queria honrar Jesus, o Messias, aquele que ressuscitou o seu irmão, trouxe a vida. E a Bíblia fala que ela derrama o seu nardo preciosíssimo, caríssimo e unge os pés de Jesus. E Judas, que era o tesoureiro, começou a questionar por que que essa mulher comete essa coisa tão absurda, jogando um nardo precioso nos pés de Jesus. poderia vender esse perfume que é caríssimo e ajudar os pobres? Então nós vemos aqui o questionamento de um homem avarento, de um ladrão, de um homem que não honra a Jesus. Mas o que eu quero trazer aqui, lições maravilhosas. Nós vemos aqui que uma mulher, ela expressa a sua gratidão a Deus, seu amor ao Senhor. Eu quero dizer pra você, quantas coisas Deus já fez de bom pra você. O que você tem feito para o Senhor Jesus? Você tem honrado a Deus? Você tem dado o seu melhor tempo? Você tem dado o seu melhor para o Senhor? assim como Maria deu o seu melhor, honrando aquela mulher, não se importando com o que os homens iriam falar dela. Mas ela estava tão grata pelo amor de Jesus manifesto, chamando o seu irmão à vida. Jesus trazendo paz na sua casa, trazendo alegria no seu lar, porque havia luto e o Senhor transformou a casa dela em um lugar de paz, de alegria. Então o Senhor, Ele tem feito tantas coisas pra você e você tem retribuído pra Deus, dando o melhor tempo, dando o seu melhor dos seus bens materiais, honrando a Deus, assim como damos a César o que é de César, devemos dar a Deus o que é de Deus. Nós temos que ser fiéis ao Senhor, temos que honrar o Senhor. E aquela mulher, ela fez aquele ato tão lindo, tão maravilhoso, que Jesus, Ele ficou tão comovido, e Jesus questiona aqueles circunstantes maldosos, e fala assim, essa mulher fez algo extraordinário pra mim, e o seu nome será sempre mencionado, vai ser sempre mencionado o nome dela, porque o que ela fez pra mim foi algo maravilhoso, que comoveu o meu coração. Enquanto nós vemos Judas, o ganancioso, o avarento, o miserável, que estava pensando, vendendo aquele perfume, ele ia tomar aquele dinheiro. Então nós vemos, amados, que o Senhor Jesus, hoje nos chama a atenção através dessa palavra, que o Senhor deseja de nós gratidão, que o Senhor deseja que haja da nossa parte reconhecimento de tudo que Deus já fez, o maior reconhecimento que nós temos, que sempre lembrar, Jesus pagou um preço impagável, Ele morreu uma morte de cruz, e nos deu vida eterna, e nós temos gratidão, nós temos que acordar toda manhã, agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Deus tem nos cercado de bênçãos, não tem faltado nada, temos passado sim por lutas, tribulações, tentações, mas o Espírito Santo de Deus tem nos ajudado, que o Espírito Santo de Deus é o maior presente de Deus para nós, habita em nós, nos ajuda, nos capacita, mas hoje o que significa esse ato de lavar os pés de Jesus, significa de se humilhar diante de Deus, reconhecer que Deus é Senhor da sua vida, que você é servo, servo serve, você foi chamado para servir a Deus, e quando você serve aos pequeninos, você serve a Deus, você está lavando os pés de Jesus, quando você abençoa a pessoa que não tem roupa, você veste essa pessoa que não tem, você está servindo ao Senhor, você está lavando os pés de Jesus, com o teu nardo precioso, com o teu tempo precioso, você está fazendo algo precioso para Deus, quando você visita alguém que está doente, que está enfermo, você está fazendo para Deus, você está fazendo um ato maravilhoso que Deus aprecia, é maravilhoso, saiba quando você acorde aquele que está necessitado, aquele que está oprimido, aquele que está chorando e você consola, você está fazendo para Deus, então quero te encorajar, não repare o que os outros estão pensando a teu respeito, estão falando a teu respeito, sirva ao Senhor, que você esteja focado no Senhor, e amar o Senhor acima de tudo, porque o verdadeiro cristianismo é negar-se a si mesmo, e tomar a cruz de Jesus, dia a dia, e o seguir, com humildade, com fé, e não colocando o coração nas coisas deste mundo, Maria, tinha um nardo preciosíssimo, que valia um dinheiro muito alto, nos dias de hoje, seria num valor de uns 20 mil reais, mas esta mulher, ela deu o seu melhor para Jesus, expressou o seu melhor, e saiba que Deus honra quando nós damos o nosso melhor, que você hoje, dê o melhor tempo para o Senhor, orando, jejuando, se consagrando ao Senhor, que você lave os pés, ajudando as pessoas necessitadas, tendo misericórdia, tendo compaixão, não guardando mágoa, ressentimento das pessoas, mas sirva as pessoas, porque quando você faz isso, você está lavando os pés de Jesus, você está honrando o Senhor Jesus, você está dando o teu tempo precioso, para abençoar vidas que custou preço de sangue, que você faça isso, e você vai se surpreender, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, saiba que Deus, Ele está à procura de adoradores, adoradores não é aquele que canta, que adora, mas aquele que expressa o caráter de Deus, a vida de Deus, a bondade de Deus, que você faça isso, e com certeza você vai viver uma vida vitoriosa, uma vida com propósito, e quando você passar pelas lutas, pelas aflições, você verá um Cristo ressurreto, te ajudando e dizendo, não chores, eu estou com você, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que esteja morto, viverá, creia e tu verás a glória de Deus, e com certeza, em todos os momentos difíceis, o Senhor vai estar declarando essas palavras, para você, porque o Senhor estará contigo, todos os dias, mas que você receba essa palavra, sirva ao Senhor, com atitude de adoração, abençoando o teu próximo, honrando o teu próximo, e com certeza, você será honrado pelo Senhor, porque tudo que você semear aqui na terra, você vai ter colheita aqui na terra, eu quero orar por você neste momento, Pai, eu quero orar por todos, Pai, que estão vivendo, talvez, um momento, Senhor, de perda, de luto, ou, ou algum momento, Senhor, a qual, Senhor, teus filhinhos, Senhor, estão vivendo aquele momento de gratidão, porque o Senhor realizou uma grande obra, o Senhor atendeu algum pedido, a pessoas gratas de coração, que estão dizendo, obrigado, Senhor, mas, Senhor, que o Senhor coloque no coração de todos os teus filhinhos, Pai, esse desejo de servir ao Senhor, de servir ao seu próximo, Pai, porque essa é a nossa chamada, é derramar o nosso óleo precioso, derramar o nosso perfume precioso, nos pés de Jesus, que é servir ao nosso próximo, que é abençoar o nosso próximo, porque quando a gente faz isso, a gente está honrando a Deus, nós estamos servindo ao reino, nós estamos, Senhor, nos colocando na brecha, Senhor, para ser um instrumento de bênção nesta terra, Pai, Senhor, eu abençoo a todos, Pai, neste momento, traga a cura para aquele que está enfermo, traga a libertação para aquele que está oprimido, Senhor, que o Senhor abra as portas de emprego para aquele que está desempregado, e que o Senhor atenda a todos, Pai, atenda a todos os pedidos dos teus filhinhos, Pai, e a minha oração no nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você a compartilhar essa mensagem para os seus amigos, se essa mensagem falou do teu coração, compartilhe. E se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, acione o sininho, dá o seu like, para você receber notificações de novas mensagens. Que Deus abençoe você. E se inscreve,